Depois de sete anos disputando a quarta divisão, enfim o futebol do Piauí conquistou o acesso para a Série C. Com um gol de Fabinho aos 17 minutos do segundo tempo, foi o fim de uma longa briga na Série D do Campeonato Brasileiro. A alegria de Fabinho em campo, a alegria dos torcedores nos bares e nos locais que haviam pelões exibindo esse histórico jogo para o futebol piauiense. O jogo foi na segunda-feira, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, mas a festa mesmo foi aqui em Teresina, com a recepção dos torcedores, que deram ao time tricolor no aeroporto Petroni Portela, com gritos de guerra, cantando o hino tricolor e, claro, agradecendo os jogadores pela conquista do acesso. Do aeroporto, o elenco tricolor saiu entre o elétrico pelas ruas de Teresina e, logo na saída, um susto. Mas nada que pudesse abalar a comemoração dessa imensa torcida tricolor, que agora pode bater no peito que o River está na Série C do Brasileirão. Nãoeldinho Não neuen É a bola, que não é meu allo É o futebol É a bola